E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje você confere como é o Disney's Animal Kingdom Lodge, um dos hotéis de categoria luxo aqui da Disney. A gente vai passar quatro noites aqui nesse hotel e o nosso quarto é um dos mais legais de todo o complexo da Disney porque tem vista para a savana. São mais de 30 espécies de animais que tem aqui dentro do hotel e se você fizer a reserva com o Savannah View, né, vista para a savana, você tem a possibilidade de acordar ou então em qualquer momento do dia que você tiver na sua varanda, você pode ver vários animais de pertinho. A gente já viu ali girafa, zebra, que mais? Uns que a gente não sabe o nome. Vários nomes, vários animais que a gente não sabe o nome. Que bicho que é aquele? Chifrão Grandão. Chifrão Grandão. Esse aqui que a gente chegou aqui achando que era cenográfico, mas não é animal de verdade. Então isso daí é um dos pontos altos da hospedagem aqui no Animal Kingdom Lodge. Vamos falar agora um pouquinho sobre os benefícios de se hospedar nos hotéis da Disney. Primeiro de tudo que você precisa saber é que a Disney não está mais cobrando o estacionamento nos hotéis. Isso é uma notícia recente. Eles tiraram essa cobrança, então você, se vier para cá de carro, você não precisa mais pagar todos os dias pelo estacionamento do hotel. E você não paga também pelo estacionamento dos parques do complexo Disney. Então são dois estacionamentos aí totalmente gratuitos. A outra coisa é que você tem transporte com ônibus saindo aqui do hotel o tempo todo para todos os quatro parques da Disney. E também para os parques temáticos e também parques aquáticos e também para o Disney Springs. Olha que lindo, gente! É muito lindo esse hotel. Totalmente temático, inspirado no tema da África. Então é assim... Na minha opinião é um dos hotéis mais lindos de todos. Ainda falando sobre as vantagens de se hospedar nos hotéis da Disney, você que pensa aí que só pensa na parte financeira, você tem que pensar também nos benefícios que você tem para aproveitar mais os parques quando você é hóspede. Tem muita gente que foca muito, ah, não tem mais MagicBand gratuita, o estacionamento voltou a ser gratuito agora, ok, né? Está sempre pensando no preço, mas tem vários benefícios que vão muito além do preço. Primeiro de todos, você pode entrar nos parques antes de todo mundo, todos os dias nos quatro parques temáticos. Isso vai fazer com que você saia na frente de todo mundo, literalmente, e vai visitar a atração mais concorrida dos parques sem pegar fila. Então isso daí... Peraí... Jesus! Estou precisando de um personal trainer. Quem for personal trainer aqui em Rolando que quiser dar mais aulinhas, escreve aqui nos comentários, por favor. Então, primeira vantagem que já te coloca na frente de todo mundo é o Early Park Entry. Isso daí é inegável, a gente já fez vários testes, vale muito a pena você usar o benefício do Early Park Entry e, nesse momento, visitar a atração mais cheia do parque. Você vai pegar a fila praticamente zerada. Outra vantagem que bota muito os hóspedes dos Hotéis Disney na frente de todo mundo é a questão da reserva dos restaurantes. Você tem vantagem, você sai na frente na hora que você reserva os restaurantes quando você é hóspede de Hotel Disney. E isso faz com que você consiga, com muito mais facilidade, vaga nos restaurantes mais disputados. Porque os hóspedes, eles fazem a reserva 60 dias antes da data do check-in e não da data de visita ao restaurante. Então, isso daí pode parecer bobagem, mas para você que quer ir Royal Table, para você que quer ir refeição com personagens, refeição com princesas, se você for hóspede de Hotel Disney, você vai conseguir com muito mais facilidade do que quem não é. A gente agenda as filas expressas dos parques, das atrações para os nossos clientes diariamente, 365 dias ao ano. Então, a gente vê que quem é hóspede de Hotel Disney se dá muito melhor quando compra o Dini Plus do que quem não é hóspede de Hotel Disney. Por quê? Porque o sistema gera mais possibilidades de horários e atrações para quem é hóspede de Hotel Disney. Ele dá essa vantagem para quem é hóspede de Hotel Disney. Então, você além de poder comprar as atrações antes de todo mundo, porque tem a regrinha aí das atrações avulsas, você também consegue atrações e horários melhores do que quem não é hóspede. Então, isso daí é outro ponto positivo para a hospedagem aqui nos hotéis da Disney. E enquanto a gente vai dar um passeio aqui pela lojinha do hotel para mostrar para vocês, eu vou falar de uma outra vantagem que muita gente pode não saber, que é o Extended Evening Hours. Esse hotel aqui, ele é um hotel de luxo. Então, ele tem esse benefício adicional, que é você poder ficar nos parques Magic Kingdom e Epcot em noites selecionadas depois do horário de fechamento. O Early Park Entry, que é a entrada antecipada, ele é para todos os hotéis, mas para os hotéis de luxo tem ainda a hora extra noturna, digamos assim. Então, isso te dá a possibilidade de você andar na Guardiões da Galáxia três vezes, porque seis horas da tarde abre outra fila virtual para essa montanha russa. Então, você pode entrar na fila virtual das sete da manhã, entrar na fila virtual das seis da tarde e ainda comprar a atração avulsa, a fila expressa avulsa dessa atração. Os hóspedes dos hotéis luxuosos são os únicos que têm a possibilidade de andar três vezes nessa montanha russa. Falando agora dos restaurantes que tem aqui no Animal Kingdom Lodge, ele é um dos hotéis que tem os restaurantes mais sofisticados, né? O Dico, por exemplo, que a gente vai hoje à noite, ele é um dos restaurantes, assim, top das galáxias. O Boma, que é um dos maiores bufês que tem aqui, maior variedade de comidas, o Boma, ele é muito bem servido. O Sana, que tem vista para a savana, então você come vendo lá os animais da savana. E ainda tem a praça de alimentação, que como em todos os hotéis da Disney tem, tem a praça de alimentação para você tomar café, almoçar, lanchar, enfim, que são lanches mais rápidos. Mas o Dico, que é o restaurante que a gente vai hoje de noite, ele é, assim, ele é signature, ele é um dos melhores de todo o complexo Disney. Então, para quem quer ir em um restaurante para uma ocasião especial, só o fato de você estar hospedado aqui no Animal Kingdom Lodge já é uma ocasião especial. Tendo um jantar no Dico, mais ainda. E tendo um café da manhã no Boma, mais, mais, mais ainda. Então, aqui, ó, completo, tá, gente? Aqui, questão de restaurante, você está muito bem servido nesse hotel. Agora, a gente está indo lá no nosso quarto para mostrar para vocês. Já estou aqui com o cartãozinho. Esse cartãozinho aqui, quando você tem a sua conta no My Disney Experience, e você tem lá os ingressos linkados, a sua reserva de hotel linkada, esse cartão aqui já vai servir para você abrir a chave do quarto e para você também... Abrir a porta do quarto. E também para você entrar nos parques e acessar as filas expressas das atrações, se você vier aí a comprar o Disney Plus ou as atrações avulsas. Então, esse cartãozinho aqui, ele hoje é como se fosse a Magic Band, porque as Magic Bands não são mais entregues gratuitamente aqui quando você faz o check-in no hotel. Se você quiser comprar, pode comprar nas lojinhas da Disney. Mas esse cartão aqui já vai ter tudo. Então, vamos lá no nosso quarto. O nosso quarto, ele é da categoria Savannah View. Ele tem duas camas Queen. Eu sou rica! Então, vamos lá para vocês verem como ele é super confortável. Agora, vamos entrar no nosso quarto maravilhoso. Gente, a primeira coisa que vocês têm que reparar aí, vocês não podem sentir, mas está um cheiro maravilhoso aqui dentro. Maravilhoso! O quarto extremamente limpo e, ó, não tem carpete. Que maravilha! A Disney reformou vários hotéis e a grande maioria deles, hoje, já não possuem mais carpete. Eles colocaram essa cama que é suspensa para a gente poder acomodar as nossas malas ali embaixo. Então, já estão todas... Aqui, acho que vai dar para ver melhor. Todas as malas sejam grandes ou pequenas, você pode colocar aqui embaixo para otimizar o espaço do quarto. E eu vou começar mostrando aqui. Gente, a gente está aqui no universo do Simba. Então, tá aqui, ó, temático, temático, temático. O quarto é todo inspirado nesse universo africano. Tem cafeteira, todas as cápsulas estão aqui. Olha que fofa, cápsula dos 50 anos da Disney. Ai, que linda! Café, tem o que mais aqui? O que é isso? É o Heap Heap. Leite, né? Você pode fazer aqui, tomar aqui o seu café. E aqui eles têm um frigobar, pra você poder colocar água. Todas as coisas que você comprar no mercado, ou então ali embaixo na praça de alimentação, no mercadinho, você pode guardar aqui. Tem aqui dentro, a gente já tá com as nossas coisas aqui. Tem cofre. Isso daqui que eu achei ótimo, porque não é um ferro de passar roupa. É aquele vapor que você só faz assim rapidinho. Isso daqui eu tenho na minha casa, é assim, que você que tá vindo pros Estados Unidos e não tem um negócio desse, compre. Porque isso daqui é uma maravilha, ainda mais pra quem viaja pra caramba igual a gente. Começou com até 70% de desconto. Então, tem que ter. Como é que é mesmo? Travesseiro extra, muito espaço pra colocar... Como é que é mesmo? Esqueci. Ah, isso aí é porque eu só falo inglês, entendeu? Aí eu esqueci como é que era pillow em português. Eu sou rica! Lugar pra guardar suas coisas, como eu falei. Duas camonas, tamanho Queen. Tamanho Queen, né? King é maior, mas essa Queen aqui tá ótima. Muitas coisinhas de USB. Entradinhas de USB. A gente viaja com notebook, iPad, celular, 300 celulares. Um monte de coisa. Câmera, tudo. Tudo, tudo, tudo a gente viaja com muita coisa pra carregar de noite. Então, quanto mais a entrada USB tiver no quarto, melhor pra gente. Tem várias gavetas aqui pra você guardar as suas coisas. Aqui na televisão fica passando tudo da Disney. Os horários de funcionamento dos parques. Fica dando dica aqui. Fica... Filmes da Disney também. Filmes da Disney. Tem magia Disney aqui acontecendo o tempo todo. Vamos agora para o banheiro, que é muito importante, gente. O banheiro é um negócio assim que pra gente, a gente escolhe os hotéis pelo banheiro, tá? Então, ó, tem um espelhão aqui de corpo inteiro pra gente se arrumar. Aqui tem muito hotel que não tem isso, acredite se quiser. Então, ó, o banheiro aqui. Temos um Hakuna Matata. Maravilhíssimo! Pra você já acordar. Primeira coisa que você faz, você acorda, você vem no banheiro, você já tá no clima da Disney. Tem aqui, eles têm vários, várias coisinhas aqui pra você usar no banheiro. Tem sabonete pro rosto, tem sabonete pro corpo, tem hidratante. Não é todo hotel que tem. E, ó, tem até Listerine. Posso falar Listerine? Não estamos ganhando nada com isso, né? Mas tem o Listerine da Disney, tá? Com até 70% de desc... Usou, eles vêm aqui e eles vão repor. E pia dupla, né? Que é muito bom. Pia dupla, que é maravilhoso. Secador de cabelo pra fazer aquela chapinha bonita. Não é chapinha, mas dá pra fazer uma chapinha aí. E o banheiro que não tem cortina! Edição, salva de palmas. Isso aqui merece todas as palmas do mundo! O chão aqui, maravilhoso. E o blindex aqui, o box de vidro. E também com todas as... Shampoo, condicionador e sabonete líquido pra você ir usando aqui no dispenser. Tá? Então, gente, esse hotel é super completo, mas esse vídeo ainda não acabou. A gente vai mostrar agora o melhor desse quarto. Como eu falei, Savannah View. A Disney tá com desconto pra quem vai se hospedar nos hotéis da Disney. Você que vai viajar aí de 1º de março a 10 de julho. A Disney tá com 25% de desconto aqui nesse hotel. Então é aí a sua chance de se hospedar nesse hotel maravilhoso. Ter todos esses benefícios que eu falei. E ainda, gente, fazer aquela surpresa para a sua amada, para o seu amado e para a sua família com esta vista maravilhosa da savana. Tem vários animais ali. Tem girafa, tem zebra. Olha aquele bichão lá com aquele chifrão grandão. Que bicho que é aquele? Chifrão grandão. Chifrão grandão. Tem antílope, tem avestruz. A gente já viu vários animais aqui na hora que a gente entrou no quarto. Eles estavam colocando comida aqui nessas árvores. Então tinha vários aqui bem pertinho. E aí, com isso, você pode acordar e ver uma girafa na sua janela. Você pode chegar aqui no entardecer e ver os animais também bem de pertinho. Gente, isso daqui é assim. Uma paz. Eu vou ficar em silêncio um minutinho só para vocês ouvirem o som do silêncio. Esse é o som da Disney. Criança chorando. Tem que ter em todos os vídeos. Mas, deu para vocês sentirem aí um pouquinho da paz que é esse lugar. Tenho certeza que você que está buscando aí um hotel top para se hospedar. Você que faz questão de ficar em um hotel bom, faz questão de colocar a sua família num lugar que é bem localizado, que é seguro, que tem vários benefícios, que você tem uma infraestrutura espetacular, que você tem um atendimento espetacular. Tenho certeza que você vai se surpreender aqui com esse hotel e vai gostar. A gente tem vários clientes que se hospedam aqui e nesses muitos anos de Rumo ao Orlando, nenhum deles voltou falando mal do Animal Kingdom Lodge. Então, é 100% garantido que vocês vão gostar. Vocês já sabem, querendo reserva, só mandar uma mensagem para a gente. O link está aqui na descrição desse vídeo. Manda uma solicitação de cotação e uma consultora da nossa equipe vai entrar em contato com vocês para tirar todas as suas dúvidas. E você vai aí tirar a sua tão sonhada viagem do papel. Então é isso, gente. Um beijo. Até o próximo vídeo. Gente, se você ainda não segue a gente aqui, é só clicar em inscrever-se. Segue a gente lá em todas as nossas redes sociais, podcast, Instagram, Facebook, blog e tudo. A gente está em todos os lugares, tudo como Rumo ao Orlando. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!